Black usou os sentimentos da Kali. Infelizmente, Kali não está percebendo, só vai perceber quando sair o Black. Traiu a namorada aqui fora. É, detalhe que o Cesar Black também, segundo informações, isso não tem como a gente cravar, não tem como a gente confidenciar, ele tinha ali um acordo previamente estabelecido com uma mulher aqui do lado de fora, que lá dentro ele não ia se relacionar, que eles estariam ficando de uma maneira séria aqui do lado de fora, e aí simplesmente ele joga tudo isso também por estratégia do desespero, dane-se relacionamento, dane-se tudo, eu quero ficar, não quero ser indicado e vale até usar o sentimento alheio, como ele está fazendo com a Kali. Vamos ver esse beijo de cinema, nossa, esse casal hollywoodiano, esse casal tão amado e tão chipado pelo Brasil, que é Cesar Black e Kali. Solta lá, Leozinho, para nós. Tá aí, não sei se vocês conseguem perceber, não sei se eu estou vendo aqui de uma maneira já totalmente influenciado pelo ranço que eu tenho pelo Cesar Black, eu não consigo ver verdade nenhuma nesse beijo, até o toque dele está meio duro, está meio congelado, uma coisa robotizada, não é uma coisa espontânea, não demonstra nenhum tipo de espontaneidade. Então, é fake, fake e fake. Três vezes fake esse relacionamento do Cesar Black com a Kali. Agora ele vai ter que sustentar, agora ele vai ter que sustentar até o final, porque já que ele aceitou para tentar escapar da roça, vamos ver se dá certo, às vezes dá certo esse tiro que ele deu, a Jaque fica comovida, eu espero que não, mas às vezes a Jaque fica comovida e cai aí na jogada do Cesar Black e a Kali vai ficar mais uma vez aí como tonta da história, sendo utilizada somente para que o Cesar Black escape da Berlinda. Francisca Soares diz o seguinte, é muita palhaçada e manda aqui o emoji de palhaço. A Joyce Stephanie, Black está usando a Kali, ela já percebeu, mas está se fazendo de besta, porque está apaixonada. Pode ser, às vezes a pessoa se contenta com migalhas, ela sabe que não é um sentimento verdadeiro, um sentimento recíproco, mas aceita migalhas justamente por estar totalmente envolvida e ela está de fato, ela fica encantada com as falas dele. Ela trocou o prêmio, possível prêmio de 1 milhão e 500 mil reais por esse encanto que ela tem em relação ao Cesar Black. E na cabeça dela, prepara aí Dani para a gente, na cabeça dela, ela acha que foi um beijo de cinema que o Brasil aguardava tanto. Ela criou tanta expectativa em cima desse beijo que ela julga que o Brasil também estava na mesma perspectiva que ela e que foi um beijo assim, nossa, repito, um beijo hollywoodiano com música de novela ao fundo e o Brasil inteiro comovido, chorando, com a formação desse novo casal que é o casal mais querido do Brasil. É beijo de cinema, tá na manga, Dani? Então, taca o pau aí que eu quero ver. Foi um beijo que o Brasil mais estava esperando. Ele disse um beijo que o Brasil estava esperando. Foi um beijo de cinema. Ah, eu estava preocupada mais com você e tal. Mas eu já não estava aguentando mais, por isso que eu estava indo direto para a cama. Quando a gente ficava na cama lá de casal, ele ia e voltava, não sei o que, ele estava contando. Você de medo? Uhum. Você dormia na cama de casal? É, aí eu dormi com ele lá. Aí eu peguei isso aí, que eu não estava conseguindo dormir, não. Aí eu disse assim, eu vou para a cama, tá? De casal, você quer esse não? Então fica aqui e tal. Aí eu fui. Para mim dormir, eu não estava dormindo, não. Estava eu e eu não se ouve, mexendo no outro lado e tal no outro. Filha, eu amei. Vai, você vai trabalhar. Vai, gostei. Tá aí. Kali iludida, né? Enganada, se contentando com migalhas jogadas pelo Cesar Black, que é um desesperado de plantão, né? Com medo da mão do público, com medo do juízo popular, porque sabe que fez um jogo extremamente sórdido, um jogo extremamente duvidoso. E agora vale tudo, vale até usar a Kali, né? Como massa de manobra para tentar se livrar da roça. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que a Jaqueline não vai cair nessa armação, né? Nessa armadilha plantada pelo Black. E vai tacar fumo nele, vai colocá-lo na roça. E se Deus quiser, ele não vence a prova do fazendeiro. Se Deus quiser, ele nem vai poder participar. A última pessoa indicada vai lá e taca um veto nele para ele cair direto na roça, que é isso que a gente quer e quer demais.